Não, não adianta procurar. Fabinho Cambalhota ainda não está em campo. O ataque do Barahunas para domingo deve ter mesmo do Paraíba e Thiago Alagoano. É deles a missão de quebrar um jejum que já dura 475 minutos. Último gol marcado? Só o autor da façanha para responder. Rapaz, acho que a última vez eu marquei meu gol foi contra o Santa Cruz, né? Se eu não me engano, contra o Santa Cruz. Não tem como esquecer, foram seus, né? Não tem como, né? Lá para cá está sendo difícil a gente marcar aí. Mas domingo agora tem a chance contra o Rio Branco novamente e guardar os gols. Quando entrar em campo domingo aqui no Nogueirão, Barahunas e Rio Branco estarão promovendo o encontro dos dois piores times do Campeonato Brasileiro da Série C. Somados, só possuem 10 pontos na competição. Só o 13, primeiro na zona de rebaixamento, já tem 17. Essa é a situação que incomoda até o mais experiente dos jogadores. Com certeza isso atrapalha sim, porque a gente trabalha forte, entendeu? Durante a semana, a gente entra para o jogo bastante focado e o resultado não vem a favor. Isso totalmente é preocupado, os jogadores ficam muito chateados, preocupados. Mas é aquilo, né? Isso também é um trabalho psicológico que tem que ter com cada atleta, né? A gente passa para eles, né? A melhor forma possível dentro de campo é a bola chegar na frente. Eles que estão lá na frente, segurar a bola, né? Porque cavar uma falta na entrada da área. É isso que a gente vai tirar de proveito. Tem vários fatores, né? Positivos, né? Para a gente aprimorar. Então acho que dá tempo ao tempo. Mas se Deus quiser, vamos para cima domingo. Depois que sai a primeira vitória aqui dentro de casa, as coisas vão melhorando, vão pegando confiança. O que a gente queria mesmo, na verdade, era estar brigando lá na ponta da tabela. Isso é fato. Infelizmente, a nossa realidade é outra. A briga lá embaixo. E a gente precisa pontuar. Então, independente de ser o Rio Branco ou independente de ser o líder da competição, nós vamos encarar com a mesma seriedade possível e a mesma determinação que temos demonstrado até aqui. Para tentar buscar os pontos que nós necessitamos a cada dia. Para o treinador, é importante o ataque dar uma resposta. Mas, no aspecto geral, sua função não se resume apenas aos gols. Ele diz o que quer dos homens lá da frente. Um ataque que ajude na marcação, em primeiro lugar. Porque o primeiro princípio do futebol, no meu entendimento, é marcar bem para poder obstruir as jogadas adversárias. E aí sim, trabalhar em cima do erro do adversário. Podendo marcar bem por jogar em casa. Dá uma pressão maior e aí, quem sabe, o nosso ataque vira a funcionar. Mas a gente pede muita calma para eles. Não adianta a gente pressionar. É uma situação que a gente tem que ter tranquilidade. Não adianta ter, nós que estamos na liderança aqui, cobrarmos exacerbadamente. Porque só vai fazer quem está ali à frente jogar uma carga de pressão maior sobre eles. As coisas vão acontecer naturalmente, desde que a gente tenha vontade, paciência, organização e inteligência. Então, que seja assim. Até porque, quem sabe, nunca esquece o caminho. Boa, 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 boa.